Helena, sonhei com você essa noite. Mas quando vejo, você tá em cima de um muro, enroscado, né, amaranhado de fios elétricos. Ela tava sentada na cama, do outro lado, e eu sentei aí que ela falou, arte pra mim é tudo, eu sei a arte, eu prefiro morrer. Você toma um frasco inteiro de aspirinas e cachaça, senta numa escrivaninha e escreve essa carta. Eu quero morrer. Razão? Tantas que seria ridículo mencioná-las. Eu desisto. Desisto porque meu coração tá tão triste que eu sinto achar-me no direito de não perambular por aí com esse corpo que ocupa espaço e esmaga mais o que eu tenho de tão, tão frágil. E ela não volta mais? E ela? Não volta mais? Não. Ela tá morta. Ela não volta nunca mais. As memórias vão com o tempo. Se desfazem. Mas algumas não encontram consolo. Só algum alívio nas pequenas brechas da poesia. Você é a minha memória inconsolável feita de pedra e de sombra. e é dela que tudo nasce e dança. Não, não. E ela não volta. Não, não...